Boa tarde, telespectadores do canal Pássaro Preto. Este vídeo é a respeito das escamas atrofiadas dos pés, mas começarei com o bico, acidente de bico e a recuperação. Tem três fotos do bico quebrado, duas fotos do bico quebrado e vocês vejam e analisam que no bico inferior já está criando um alto relevo em referência à cicatrização do bico superior que está mais curto. Na foto está muito bem claro. O que acontece? Vai quebrar enquanto o bico fica de tamanho igual. O correto era lixar. Não lixou, aconteceu isso. Mudando de assunto, não esqueça de assinar o canal, compartilhar os vídeos. e clicar no sino. Vamos falar das pés dos pássaros. Veja esses tipos de escamas nessas fotos. Que coisas horríveis. Alteração das escamas como fica. A pomada indicada é Dolemio. Foi uma das melhores pomadas que encontrei no Mercado Livre em casas de pet. R$ 18,96 custa ela. O segundo tratamento disso é o Comastruz ou Alho. É outro eficaz também. Contra bactericida, essas coisas. Sarnas, rachaduras... É duras...